Após o registro de desaparecimento de uma pessoa no domingo, dia 15, e o compartilhamento de informações, a equipe de giro logrou êxodo em abordar e prender em flagrante três indivíduos que cometeram um homicídio contra uma pessoa na madrugada do dia 15 para o dia 16 e ocultaram o cadáver na cidade de Aparecida de Goiânia. A motivação do crime foi passional, onde os autores induziram a vítima até uma residência em Aparecida de Goiânia. Lá foi cometido o homicídio, onde foi utilizado de arma branca e alguns golpes de um objeto contundente. E posteriormente ocultaram o cadáver no fundo de uma residência, onde os autores moravam. Foi que o rapaz William mandou mensagem para minha esposa, falando que queria pegar ela, que queria ficar com ela, etc. Isso aí ele pediu a localização, aí eu mandei a localização e ele veio. No que ele entrou aqui dentro da casa, eu rudei, fechei o portão e agredi ele na paulada e finalizei ele na facada. Matei ele lá próximo ao portão. E trouxe ele aqui? E trouxe ele aqui. Aí a unidade do buraco de um metro, certo? Aí eu coloquei ele aqui e enterrei, joguei o tijolo quebrado e enterrei ele bem aqui. Só que eu joguei lá do outro lado. Eu dei umas pauladas na cara dele e matei ele. Aí meu padrasto começou a esfaquear o pescoço dele. Matei ele que jeito? Quando meu padrasto esfaqueou o pescoço dele, ele caiu e eu bati na cara dele com um pedaço de pau. Foi e nós deixamos o corpo lá e foi dormir. E no outro dia nós pegamos e enterrou ele. Cavou um buraco no fundo do nosso quintal e enterrou o corpo. Eles continuaram residindo na residência até na data de hoje, final da tarde, onde eles mudaram para outro setor. Após os autores ter confessado que utilizando-se de uma enxada, furaram um buraco no fundo da residência e enterraram o corpo da vítima, foi acionado o corpo do bombeiro e o cadáver foi localizado. Os autores são um casal e um menor de idade, 14 anos, sendo que um dos autores possui aí já passagem por tráfico de drogas. Eles foram apresentados na central de flagrante Aparecida de Goiânia. Estão sendo autuados aqui por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.